O senhor sabe nos informar se o PV efetivamente vai ser interrogado com o que declarou o secretário-geral do PV aqui na fase dos testemunhos. O PV tinha posição fechada em relação a esses vetos do prefeito Carlos Alvaro? Posição fechada não. Tinha orientação? Tinha orientação. Qual era a orientação? Eu recebi uma orientação da direção nacional, através dos representantes da executiva nacional aqui, da presidente regional, a presidente na época, o ministro Carlos de Sousa, acho que era deputado, que conversei logo, eu tive duas conversas com ela, com relação ao veto, ela colocando taxativamente, que a posição nossa deveria ser uma posição pela manutenção dos vetos, por conta das posições tanto da procuradora, como também da promotora Júlia da Mata, as argumentações técnicas, e do diretório municipal do Partido Verde. Então, as três instâncias orientadas no sentido da gente votar favoravelmente ao veto. Evidentemente, nós estamos tratando do veto aqui nesse processo de elaboração do plano diretor, que começou bem antes, em relação a essas três situações que foram vetadas. Qual que é a posição do senhor na votação dessas emendas? Na votação, Zé? Nós, na primeira votação, nós votamos pela inclusão da área especial de interesse social de Ponta Negra, da Rio de Ponta Negra, pela manutenção da área especial de interesse social de Mãe Luísa, que não permite aqueles emendamentos, para que as construções na Via Costeira se limitem ao meu fio para baixo. E essas três emendas, o processo legislativo, ela sempre acontece em duas discussões, primeira e segunda discussão, que permite aos parlamentares poder aprofundar os seus estudos, os seus conhecimentos e aperfeiçoar a decisão no ato do voto. E a gente buscava, incansavelmente, pelo menos um grupo, eu era uma pessoa que estava, um vereador que estava sempre procurando esse consenso, no sentido de, já que já tínhamos avançado tanto em todos os outros artigos do plano diretor, esperavam também que a gente conseguisse um consenso maior, porque se tratava de coisas muito pequenas. A emenda da Zona Norte, por exemplo, diminuía para 2 por 5, o arreçamento, e obrigava ao empreendedor, ao confrutor, a construir uma estação de tratamento de esgoto naquela área. Então, era pouca coisa, era uma questão técnica, muito minuciosa. E a gente buscava esse consenso. E efetivamente, o senhor votou a favor ou contra essas emendas? Durante o processo de elaboração... Não teve emenda, né? As emendas foram apresentadas na segunda discussão. Certo. Foi a favor. Foi a favor, na votação foi a favor. Então, o projeto de lei que saiu para o Executivo contemplava a aprovação dessas emendas, e com o voto favorável que teve. Foi a votação aberta. Você está dizendo da segunda votação... Dessas emendas especificamente da... A segunda votação, meu voto foi público. Não, estou falando da derrubada do veto, porque quando o prefeito veta... O senhor não conhece isso, mas deixa eu fazer isso. Quando o prefeito veta, a Casa Legislativa já ultimou a primeira votação, onde o projeto já estava emendado. Voltei favorável. O senhor votou favorável, não é assim? Aí foi para a prefeitura, o prefeito vetou e voltou lá para a Câmara poder decidir. E o senhor manteve a mesma posição? Aí mudou a posição. Aí mudou a posição pela manutenção do veto. Do veto. Havia algum compromisso do Partido Verde com Emílson Medeiros, no sentido de derrubar os vetos concretos? Nem. Compromisso nenhum com a Emílson, não é? Compromisso não, senhor compromisso não. A bancada é o voto aí. A orientação foi dada pela faculdade. O senhor chegou a procurar Emílson Medeiros para pedir a liberação do seu voto em relação a essa? Não, liberação, não pedi liberação de voto em nenhum momento. Tive uma conversa com Emílson, e a minha conversa com ele foi no sentido de dizer a ele, como comuniquei também a outros segmentos da sociedade, também a outros vereadores, e ao meu partido, a minha decisão, o meu voto pela manutenção do veto, isso arrastava de cima. Isso aí. O senhor chegou a pedir a liberação do seu voto e de mais alguma pessoa do PV, algum dos parlamentares do PV, para emílson Medeiros? Em nenhum momento pedi liberação nem do meu voto, nem do meu voto, nem do meu voto, ninguém é uma matéria tão complexa, uma matéria tão... As galerias todas cheias, uma matéria tão polêmica, totalmente fora de cogitação, se pediu, solicitar... Qual é a conversa que o senhor queria ter com Emílson Medeiros, talvez uma, duas horas antes da votação, que o senhor procurou ele em sua residencia? Foi essa que eu disse, que eu acabei de dizer. Eu disse a ele a minha posição pela manutenção do veto, diante das argumentações técnicas que eu havia recebido do partido, e também de outros segmentos e estudiosos dessa área, e que estava decidido com relação a essa minha posição.